E o nosso assunto agora é a nova Previdência. O parecer deve ser apresentado na Comissão Especial nesta quinta-feira. Antes, o relator quer conversar com governadores que estão hoje em Brasília. A Selma Dias acompanha toda essa movimentação e traz agora os detalhes pra gente. Selma, a maioria dos governadores apoia a inclusão de estados e municípios na reforma. Os deputados é que estão divididos, né? Oi Carla, é isso. Bom dia pra você, pra todo mundo. Olha, hoje é o dia D pra resolver essa questão. Os 27 governadores estão aqui em Brasília participando desse fórum. E os parlamentares que estão encabeçando essa negociação e da Previdência, eu cito o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, da Comissão Especial, Marcelo Ramos, e o relator, o deputado Samuel Moreira, vão aproveitar pra afinar aí esse discurso. E aí, primeiro, os governadores precisam se ajustar. A maioria é a favor da manutenção de estados e municípios no texto da reforma, né? Mas existe ali uma resistência na bancada do Nordeste. Entre os parlamentares, a preocupação é o peso político dessa inclusão, ou seja, estados e municípios estariam transferindo para os deputados a responsabilidade de reformar aí as suas previdências. E a gente sabe que esse é um tema impopular, que mexe ali com a vida dos servidores públicos locais. E aí os deputados querem dividir com os governadores o prejuízo político, pedindo que eles se posicionem publicamente. O relatório, parecer, está para ser entregue na próxima quinta-feira. Ainda tem pontos que precisam ser negociados, mas os últimos acontecimentos políticos ameaçam o calendário já definido, por isso existe ali uma corrida para blindar a Previdência e garantir que essa votação aconteça ainda neste mês de junho.